Outro ponto essencial aí para o seu sucesso, não permita que ninguém, nem concorrente, nem cliente, nem futuro cliente dê o preço do seu trabalho, o valor que seu trabalho contém, tá ok? Isso é um mérito só seu, só você sabe da dedicação, do tempo que você empenhou, da qualidade dos materiais, o cliente não entende disso. Ele não sabe que você está trabalhando com os melhores materiais do mercado, que o telefone dele vai ser protegido para uma capa de qualidade, que o material vinil que você está usando é a prova d'água, é perfeito, ele não entende isso. Você que tem que educar os seus clientes, tá ok? Por meio do conteúdo, eu tenho um vídeo especial que eu só falo sobre isso, para você passar esse nível de consciência para o seu cliente e ele vai passar a valorizar. Outra forma de você conscientizar os seus possíveis compradores é usando o Instagram. Tem aquelas bolinhas lá de destaque, você coloca lá o valor do seu produto, umas opções de combo, tá ok? Que é muito importante também para ele entender, se ele quiser um nível maior de desconto, caso ele esteja procurando quantidade, não qualidade, ele tem lá aquela opção lá do combo, que ele compra duas capinhas por 60, se você está vendendo cada uma unidade a 35, ou se você está vendendo a unidade a 30, ele consegue comprar aí duas por 50, tá ok? Você vai depender do como você está trabalhando aí, qual a tabela de preço que você está seguindo, e também quanto você está pagando nos materiais de alta qualidade. Mas se concentre nesse ponto especialmente. Não permita que ninguém dê valor ao seu trabalho.